Olá, Mães da Música Brasileira, começando mais um Musicalha Podcast e hoje aqui com vocês eu tô com uma pessoa incrível, é o Juscelino Filho, que deu certo, né? Tem um canal no YouTube maravilhoso, é crítico musical, ele tem uma coleção espetacular, apresenta bandas que eu não sei de onde ele tira, é impressionante, com um canal incrível Som de Peso, aqui o nosso querido Bruno Ascari, maravilhoso. Juscelino, obrigado demais pelo convite, cara, quantos anos que a gente se conhece, que a gente troca ideia, mas faz o que, uns 6 anos, 5 anos e pouco? O seu canal é de quando? 2017, eu acho, começo de 2017. Tipo, março, abril, maio de 2017. É daí, é isso mesmo, é isso mesmo. Finalmente, né? É, porque é desde o começo que a gente se conhece, por causa, alguém fez aquele grupo, tinha um grupo dos canais de música, que tinha, eu não vou lembrar todos, porque realmente a maioria ficou pelo meio do caminho, né? Sim. YouTube, não, é difícil, cara, você manter constância, você fazer vídeo sempre, dá mó trabalheira. É, que digo musicalha, né? Vai e volta. Você tem constância. Eu tô aí. Mas a galera, a galera, como é que você faz pra ter constância, velho? Cara, sendo muito sincero, é tipo, é um bagulho que eu sento e faço, sabe? Eu preciso fazer, eu preciso fazer. Tanto que teve época, né? Agora eu não estou mais, mas eu trabalhava em agência. Cara, eu trabalhava da agência das 9 às 9, jantava, e aí eu ia fazer as coisas dos vídeos. Tipo, eu ia dormir todo dia, sei lá, uma e meia, duas horas da manhã, que era pra poder terminar o roteiro, pra gravar, pra editar, e eu faço tudo sozinho, né? É, então, eu sei, é. No começo eu ainda tinha uma mini equipe, assim, digamos assim, meus irmãos, né? Sim. Agora e depois também fui fazendo sozinho e foi aí que o canal foi parando. Por que será? Então, assim, só pra avisar a todos vocês, a gente tá aqui, como sempre lembrando, na TocaCast, que é aqui da empresa Toca Livros, uma empresa de audiolivros que tem centenas de livros. Você pode ouvir o seu livro, né? Lá você vai ter literatura clássica, literatura do tipo que você quiser. Se você quiser também autoajuda, se você quiser livro empresarial, tem de todos os tipos, livro religioso, enfim, de diversas religiões, não uma religião só. Então, a Toca Livros tem esse catálogo maravilhoso pra todos vocês. E também falando em nome da Zaz Conteúdo, assessoria de imprensa, você que aí faz a sua música, você que trabalha pra caramba, né? Depois joga a sua música ao Léo, né? Pense em fazer uma assessoria de imprensa. A Zaz Conteúdo tem um serviço de assessoria de imprensa muito barato e você pode conseguir entrevistas e colocar também matérias de assessoria de imprensa em locais pra fazer difundir o seu trabalho, né? E quem sabe até aqui no Musicalha Entrevista. Por que não, né? Por que não? Então, é isso aí. Bruno Nascari, já que a gente já entrou nessa seara dos canais, eu ia falar do lance que... Bom, a gente se conheceu nesse grupo, que tinha lá o Tami Felipe, o tiozão do Vinil, o Vinil Teca e tudo. E você é dos mais constantes, né? Você acabou de falar como que você faz a sua rotina de trabalho, né? Incrível, você mantém, né? Eu tenho uma inveja terrível. Como que começou esse canal e como fazer pra... Dá uma dica pro Musicalha, pode? Bom, de dica, eu acho que é isso, cara. É um negócio, você precisa sentar e fazer. Você tá cansado, às vezes você tá meio chateado, né? Meio bravo, sei lá, com alguma coisa do trabalho e tal. Mas pra mim, tipo, é um ambiente seguro pra eu falar da coisa que eu sou mais apaixonado da minha vida, que é a música. Então, tipo, por mais cansado que eu esteja, por mais, sei lá, às vezes chateado que eu esteja, claro, que tem exceções, né? Não vou falar, não, aquela coisa, não, soldado espartano que nunca... Entra e se transforma. É, não, 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 tem dia que não tem como. E eu mesmo sei, tem vezes que eu faço um vídeo e eu falo, ah, esse vídeo tá ok, mas pelo menos eu fiz. Que eu acho que é aquela coisa, é melhor feito do que perfeito. Ok, é. E é mais ou menos isso, cara, ir sentar e fazer e, né, querendo ou não, saber que você vai perder umas horinhas de sono, né? Que você, infelizmente, vai deixar de ter um tempo com família, com namorado, com namorada, com amigo e tudo mais. Porque, né, querendo ou não, aquilo eu sei que é o meu sonho, né? É o sonho da minha vida, é falar sobre música, é conseguir viver falando de música, apresentando novos sons pra galera, pras outras pessoas. Então, tipo, é realmente uma das forças que mais me move na minha vida. Então, se eu não tenho essa empolgação, esse negócio pra falar da coisa que eu mais amo na vida, o que que eu vou fazer? O que que eu vou falar? E como foi esse começo, assim? Porque é isso, né, você já falou que você ama. Mas até chegar, mano, vou fazer um canal do YouTube, vou... É um caminho. É, assim, começou que eu sou apaixonado por música desde pequenininho mesmo. Assim, minha mãe conta que eu tava na barriga dela, pegava um fone, tipo esse, assim, maiorzão e tal, ela botava na barriga pra ouvir Beatles junto com ela. Foi muito fofo. E aí eu sempre gostei muito, né? Minha avó foi professora de música, né? E com certeza me inspirou muito também a conhecer novas coisas. Minha avó dava aula de acordeon. Então, eu lembro dela, tipo, tocando, sei lá, por exemplo, Fascinação. Uau! Sabe? E eu tinha, sei lá, quatro anos de idade, cinco anos de idade. Então, é um negócio muito marcante pra mim, um acordeon vermelho, assim, lindíssimo. E aí eu sou apaixonado por música desde pequeno e aquela coisa, né? Sempre gostei muito dos Beatles e depois um pouquinho mais velho, eu tinha uns nove anos ali, mais ou menos, eu descobri o Red Hot Chili Peppers, que é uma das minhas bandas preferidas da vida. Por mais que às vezes as pessoas não liguem eu ao Red Hot Chili Peppers, continua sendo uma das minhas bandas preferidas. É, eu não ligo você ao Red Hot Chili Peppers, né? Realmente é até uma surpresa você falar que é uma das suas bandas. Pois é. E aí foi uma das coisas, assim, que eu escutando... Por exemplo, eu lembro de pedir pra minha mãe, que eles fizeram um show aqui no Brasil, na época do Rock in Rio, e fizeram um em São Paulo, que eu acho que foi no Morumbi, ou no Palestra Itália, eu não lembro. Mas eu lembro de pedir pra minha mãe pra ir no show. Aí minha mãe falou, Bruno, você tem oito anos de idade, eu não vou te levar no show. Tipo, você é muito criança. Aí agora, eu fico enchendo o sábio, porque agora em novembro, né? A gente tá gravando agora no finzinho, né? Sim, fim. Metade de setembro. Agora em novembro vai ter show deles. Aí eu falei, mãe, finalmente eu vou ver o Red Hot Chili Peppers Cold ou Fruchante? Toma! Aquele trauma de infância que eu tive, finalmente vai ser curado. E não sei o que, mas obviamente eu tô enchendo o saco. Bem feito! Bem feito! É, só não quis me levar. Aqui, ó. Mas enfim. E aí eu sempre gostei muito de música, e quando eu tinha ali meus 12 anos, mais ou menos, aquela coisa. Cara, eu quero aprender a tocar alguma coisa. Tocar baixo. Então, eu comecei com violão. Violão e guitarra. Aí eu toquei ali por uns dois, três anos, mais ou menos, só violão e guitarra. E aí, pelo Red Hot, inclusive, eu falei, cara, um dia ali na aula eu perguntei pro professor, eu falei, ô, posso tocar o baixo aí e tal? Ele falou, não, vamos nessa, né? Cara, eu comecei, eu falei, puta, achei meu instrumento. É. Sabe? E as linhas de baixo do Red Hot estão, né? Putz, cara. Prato cheio. É espetacular. É um nível genial mesmo. E aí, eu comecei, nessa mesma época que eu tava tocando, eu comecei a escutar muito mais coisa, né? Porque antes era coisa de rádio que tava tocando, né? Coisas, por exemplo, de casa, que eu já falei, né? Tipo, Beatles, o Red Hot eu já adorava. A mamãe sempre gostou, por exemplo, do Queen, de Super Tramp, era um negócio que eu escutava muito. Olha só. Elton John, e algumas coisas de música brasileira, tipo, Elis, o Tim Maia, que meu pai é apaixonado pelo Tim Maia e tal. Então, assim, alguns nomes sempre estavam presentes na minha casa. E aí, começando a tocar, eu falei, cara, eu preciso expandir, né? E aí, comecei a comprar disco. E, mas peraí, vamos lá. Quando você começou a comprar disco? E que ano mais, você lembra? É, eu tinha 13 anos. É, 2006, mais ou menos. 2005, 2006. Mas você começou a comprar disco de vinil ou CD? Não, disco de... É, assim, eu tinha alguns CDs. Tipo, eu lembro, por exemplo, você vê como eu já sou meio tchau-lau das ideias desde criança. Cara, eu lembro quando teve o Star Wars, episódio 1, Ameaça Fantasma. Sim, do Jar Jar Binks. Do Jar Jar Binks. Acho que é 99 ou 2000, mas eu acho que é 99. Cara, foi meu aniversário ou alguma coisa assim, eu pedi o CD da trilha sonora. Porque, tipo, eu escutei aquilo do John Williams, aquele negócio no cinema e eu falei, meu Deus, que coisa fantástica. E eu ouvia isso. Tipo, com 9 anos de idade. Trilha sonora do Star Wars. 9 anos não, 99 eu tinha 6 anos de idade. Ô, louco, velho. É, eu escutava trilha de Star Wars e eu era assim, tão tchau-lauzinho desde pequeno. Porque, assim, eu já gostava dessas coisas. Aí eu escutava, por exemplo, a trilha sonora do Star Wars. Eu tinha uma fita cassete, que, né, eu venho de família italiana e meus pais gostavam de música italiana. Então tinha música romântica, tarantela, não sei o quê. Eu tinha uma fita cassete com essas coisas. Aí eu tinha uma outra fitazinha cassete com coisa dos Beatles. E depois, um pouquinho mais pra frente, por exemplo, eu tinha um CD do Eminem, que eu adorava. CD. CD. Mas, tipo, isso já é 2002, 2003 ali. Mas, tipo, de 99 pra 2002 eu tinha, sei lá, de 6 a 10 anos. Eu já escutava tudo isso desde pequeno. Então, assim, sempre foi um baita de um caldeirão, uma baita de uma salada que eu gostava de ouvir. E aí, como eu falei, com 13 anos eu comecei a comprar disco, né, porque eu tinha aqueles 3 em 1, né, antigamente. Até hoje eu acho bom. Não, é, pô, é uma das melhores formas de começar disco, né, pra mim, pra começar a ouvir. Aí tinha um lá em casa, aí eu falei, pô, que legal isso, né. Aí aquela coisa, quebrou a agulha, tal, não sei o quê. Aí eu falei, ah, mãe, vamos comprar outra agulha e tudo. A gente foi na Santa Efigênia, comprou uma agulha. Aí eu falei, pô, vou começar. Aí eu comecei a ouvir uns discos que lá tinha em casa, trilha sonora de novela, né, tinha algumas coisas, por exemplo, dos Beatles. Minha mãe tem um Abbey Road mono. Ah, nossa! Tipo, assim, hoje ele tá, assim, extremamente baleado, né, porque minha mãe emprestou pra umas primas e voltou e não sei o quê. Ah, aquela época que não se sabia o que se tornaria, né. Eu preocupava tanto em ouvir o disco e tal, mas eu tenho ele até hoje. Tipo, é um dos poucos discos que eu tenho duas cópias. Mas aí eu falei, bom, esse eu vou guardar porque, pô, é da minha mãe. Tá escrito no selo, que o pessoal às vezes fazia isso, né, descreveu o nome no selo. E aí eu comecei a ouvir os discos ali com 13 anos, mais ou menos, eu falei, pô, vou começar a comprar. E aí era a época, que nem eu falei, eu tava tocando e comecei a gostar mais das coisas de rock. Aí eu tava escutando, é óbvio, além de Beatles e Rolling Stones e tal, eu tava escutando Led Zeppelin, eu tava começando a ouvir Pink Floyd, eu tava começando a ouvir D-Purple, Black Sabbath, toda essa galera ali dos anos 70. E aí eu ia no Cebos, isso 2006, cara, eu comprava um monte de discos, tipo, por 2 reais. Ai, que delícia. Por 2, 3 reais. Esses dias mesmo eu gravei um vídeo mostrando o Dark Side of the Moon, né, que aí eu olhei assim na parte de dentro, cara, 7 reais, escrito a lápis, assim. Se você achou, tipo, 7 reais, você pensa que é golpe. Pois é. Onde é que tá a brincadeira? Não, diz que tá rachado, sei lá, alguma coisa. Não, nem existe, na verdade nem existe. E aí eu ia no Cebos lá perto da escola, comprar, e aí, anos depois minha mãe, por exemplo, descobriu e ficou meio brava comigo, porque eu pedia dinheiro pro lanche, só que eu não tomava lanche, eu pegava o dinheiro pra comprar discos. Então, assim, eu acabei de fazer 30, então são 17 anos colecionando já. Cara, você sabe quantos discos? Exatamente não, mas eu chuto entre 2 e 200 e 2 e 300. Em vinil. Mais uns, sei lá, uns 150 CDs. Ah, seria menos do CD, isso é mais do vinil mesmo. É, só mais do vinil mesmo. Ao contrário, eu sou mais do CD. É, mas eu tenho comprado mais CD agora. Porque tem muita coisa que eu não acho mais. Não tem mais, né? Não tem mais. E também tem coisa, por exemplo, a gente gosta muito, por exemplo, da Gal Costa, do Ney, não sei o quê. Cara, tem coisa ali do fim dos anos 80, dos anos 90, que já não tem vinil mais. É só se relançar, né? Ah, mas as coisas que não tem porquê. Não tem porquê eles relançarem, né? Você faz discog, esses negócios? Ou já tentou fazer isso? Faço, faço. Eu tenho tudo cadastrado. Tenho tudo cadastrado. Tudo? Tudo. Ah, sim, tem, pra não ser injusto, 95%. Porque tem uns que eu preciso cadastrar, que é tipo, sei lá, a prensagem brasileira, não sei o quê. Aí você entra lá e não tem. Não tem. Aí me dá preguiça. Aí eu preciso pôr. Às vezes me dá um pouquinho de preguiça. Não vou mentir. Então tem uns ali que estão separadinhos, que eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu ainda não fiz. Ou disco independente, né? De música brasileira, que é um negócio assim, que eu tô pirando ultimamente. Dos anos 70, fim dos anos 70 pra cá. Cara, tem muito independente que não tem. Não tem mais. Ninguém cadastra lá isso. Sabe? E aí me dá preguiça. Aí você fica com preguiça de cadastrar o negócio. É, porque aí você tem que tirar foto, aí você tem que preencher, tipo, tudo certinho. Aí você tem que postar, tipo, o negócio, a ordem das músicas, tudo certinho. E aí eu sou meio chato com isso. Você quer botar ficha? Eu quero botar a ficha técnica, tipo, com as pessoas que participam. Aí, sei lá, você pega um disco independente de não sei o quê, aí contrabaixo. Aí o cara aparece, Brunão. Mas você... Quem é Brunão? Quem é o tal Brunão? É, aí tipo, ah, percussão, Carlinhos. Tem muito disso, né? Aí, tipo, cara, sei lá, é um disco independente de 82 da região de Araraquara. Cara, como que eu vou achar a pessoa? Aí eu fico, cara, eu não sei o quê que eu faço. E aí eu acabo me cadastrando. Você quer fazer o catálogo mais fiel possível. É claro. Você quer deixar o melhor material possível. É claro, porque justamente por isso. Porque depois alguém vai pesquisar e, pô, tem que ter todas as informações ali. Cara, já me bateu dois, acho que dois casos, não, no disco que eu tive que cadastrar também. Eu entendo. Eu falei, ah, não. Se eu tiver que cadastrar, eu prefiro... É, não. Não, fora o que eu vejo. Tipo, tem gente que cadastra sem botar as informações. Isso, é. Aí eu vou atrás, às vezes, pra pôr a informação. Ah, não. Aí... Eu falo, não, pô, alguém cadastrou o negócio lá e tá errado. Não. Vamos botar a pessoa certa. Vamos procurar, não sei o quê. Aí eu tento fazer isso. Quanto tempo você tem pra fazer tudo isso? Pois é. Agora você entende, porque às vezes eu falo que eu ia dormir duas, três da manhã. Não, imagina que então, pros vídeos, você tem que deixar tudo realmente, porque você dá as informações realmente de muita coisa. Sim. Não, eu preciso fazer o roteiro, porque eu fazer de cabeça é impossível. Eu não consigo. Não consigo. Pra fazer, eu tenho que escrever. Óbvio que eu não escrevo a frase exatamente do que eu vou dizer e tal. Mas, por exemplo, quando eu vou fazer um roteiro, ah, uma música X, aí eu falo, escrevo ali, tipo, ah, algum detalhe ou alguma história ou, sei lá, recentemente eu gravei dos Rolling Stones. Aí tem várias músicas ali que o Bill Eyman não toca baixo. Às vezes é o Keith Richards, às vezes é o Mick Taylor e não sei o quê. Eu falo, pô, baixo, Keith Richards, por exemplo. Ah, aí eu bato o olho, já sei que ali quem toca contra baixo é o Keith Richards. Cara, mas que louco, né? Porque, na verdade, o meu, eu trabalho assim também, só que eu preciso de tópicos, porque eu preciso estar mais livre pra falar, pra me soltar. Às vezes eu tentava fazer desse jeito, meu Deus do céu. Sim. Eu travava, porque, ah, agora é o quê? Aí fala. Hum, aí vai pra câmera e fala. Ah, agora é o quê mesmo? Então, geralmente eu decorava tudo. Ah, sim, é. Aí, decorava, mas deixava do lado, né? Sim, sim. Decorava, mas deixava do lado. Você traz muito, mano, você apresentou umas bandas, nada pra gente, assim. Você falou que começou a colecionar lá pros 13 anos e tal, começou a... Quando começou a ver as bandas mais diferentes na sua mão e por que que veio? Cara... Imagina que você não viu no rádio. Não, não, não. Então, eu comecei explorando mais coisa de rock, não posso mentir. O progressivo você ama, né? Principalmente com progressivo, com rock psicodélico. O progressivo, na minha visão. É, eu tento ser. Que é justamente isso. Eu cheguei num ponto, ali com uns 15 anos, mais ou menos, que é aquilo. Ah, yes, eu já escutei tudo. Gentle Giant, já escutei tudo. Yes, eu já falei, né? Gentle Giant, sei lá. Jet Rotal. Cara, chegou uma hora, eu falei... Foi esgotando. É, tipo, eu falei, cara, eu preciso ouvir alguma coisa nova. E aí eu fiquei, eu ia sempre voando em feira de disco, alguma coisa, em eventos assim. E em alguma delas eu vi um livro que chamava Rock Raro, do Wagner Xavier. É um cara aqui de São Paulo. Ah, Rock Raro. Rock Raro. São dois volumes, né? Mas na época eu só tinha um. A capa meio amarela, assim, é bem legal. E aí eu peguei aquilo. Cara, vários discos de rock progressivo. Sei lá, da Itália, da Alemanha, da França e não sei o que. Eu falei, pô, aí é um negócio que eu não vejo tanto. Aí eu comecei a escutar. Aí eu comecei a escutar. Só que aí tem, né? É a mesma coisa, você começa a ouvir, sei lá, o rock brasileiro dos anos 80. Aí você vai escutar, pô, você escuta Titãs, você vai ouvir Blitz, você vai ouvir Paralamas, não sei o que. Cara, uma hora termina isso. Aí você fala, você vai para os níveis abaixo. Aí você vai ouvir outras coisas. Aí tem uma hora que você termina esse nível, é outro nível para baixo. É um iceberg, né, cara? Cara, é um iceberg. Uma hora você está ouvindo, cara, coisa que você entra, sei lá, no streaming, no Spotify da vida para escutar. Aí você vê ali, ouvintes mensais, quatro. É tipo, nesse nível. Você entra no, alguém, graças a Deus, alguém digitalizou o disco. Aí põe ali no YouTube para escutar. Aí você vê, postado há seis anos atrás, tem 130 visualizações, sabe? Aí eu gosto de procurar essas coisas, porque é isso. Para ficar, sei lá, falando, vou usar a expressão aqui, carne e vaca, sabe? Ah, sim. Ah, ficar falando, yes, Emerson, Lake & Palmer, não sei o que. Pô, todo mundo fala e também, cara, uma hora isso termina. E demorou para você tomar coragem para... Porque, por exemplo, eu lembro que a gente tinha medo de falar de alguns artistas pela audiência. Sim. Você também teve esse receio em algum momento? Tive, mas aí que tá. Para ficar falando só dos artistas conhecidos, uma hora termina. E você, querendo ou não, você fala mais do mesmo, das mesmas coisas. E aí você não consegue apresentar novos sons para as pessoas. Então esse foi o negócio que eu fiquei pensando. Eu falei, cara, procurei, cara, nem, às vezes, no YouTube gringo tem. Tipo, ah, quem que vai falar, sei lá, do rock progressivo uruguaio? Exato. Cara, não tem. Tipo, eu já procurei vídeo em inglês, às vezes não tem. Às vezes em espanhol não tem. Aí eu falo, pô, então eu quero apresentar essas bandas para as pessoas. E apresentar novos nomes, fazer bastante coisa com música brasileira também. Porque às vezes é isso, o cara fica, pô, na Elis Regina, no Tim Maia, no Simonal, até um pouco menos e tal. Mas na Rita Lee. E, cara, tem tanta gente tão maravilhosa quanto... Às vezes, principalmente, uma coisa que eu sempre faço, é botar os nomes dos músicos que participam. Sim. Porque, cara, a gente tem tanto instrumentista e tanta instrumentista excepcional que às vezes as pessoas não sabem, as pessoas não lembram, as pessoas não conhecem. Aí você vai falar, pô, Hélio Delmiro, um dos maiores guitarristas do Brasil de todos os tempos. Mas é isso, se você entra ali no Spotify para ouvir, sei lá, o Elisiton, o disco de 74, mas não tem informação. Não tem ele falando, tocando guitarra, não fala que é o Luizão Maia no baixo. Eu sempre achei esquisito isso, porque é uma coisa que é simples para o streaming. Exatamente. Não é algo que, nossa, vai derrubar o algoritmo. Mas será que é uma demanda do pessoal que já não quer mais realmente consumir? Eu acho que ninguém tem, porque é isso, é que é, na maioria dos casos, ouvir um hit, praticamente não se escuta mais discos inteiros. Vai em playlist. Vai em playlist, não sei o quê, e não para para ouvir tudo, ou não para para pesquisar sobre aquilo. É tipo, ah, entra aí, escuta, ah, valeu, gostei, não gostei, acabou. Se eu gostei, eu escuto de novo, se eu não gostei, eu descarto. Aí, sei lá, peguei um disco novo que saiu, aí eu escuto, tem, ah, três músicas que eu gosto, tá, tá, essas três vão para uma playlist. Essas outras sete eu simplesmente ignoro. E você não dá outra chance para a música, você não escuta o álbum inteiro, você não tenta entender se tem uma história contada ali atrás, se tem, sei lá, se as músicas estão interligadas de alguma forma, não precisa nem ser por uma história, né, mas por qualquer outro motivo, e você acaba descartando porque você escuta uma vez e fala, ah, não gostei. Você acha que o álbum pode estar, pode estar com dias contados ou não? Não, não, de jeito nenhum. Você também é do time que não... Não, não, até porque, você para para ver, desde a década de 50, tinha os singles, que era o Hot 100 da Billboard, o cara lançava um single e era tipo, pô, tinha que estourar, vender single para caramba, não sei o quê. Porque a diferença é que hoje não se vende single, se vende o... você ganha dinheiro pelos streams, né, por outras coisas. E principalmente pelos shows, né, que se vai fazer a partir disso. Mas o álbum sempre vai estar aí. E a mídia física? Cara, a mídia física é nicho, não tem jeito. Vai ser nicho. Vai ser nicho, né. Já. Assim como, né, eu já falei isso algumas vezes também, eu sinto que o pessoal fala, ah, porque o Rock morreu e não sei o quê. O Rock morreu desde que eu nasci, velho. Então. Eu sempre ouvi. Pois é, faz 30 anos que ele está para morrer, não morre. E outra coisa, vai ser nicho. É. Da mesma forma, ah, o jazz morreu. Ah, faz 120 anos que tem jazz, sabe, não vai morrer. Mas, claramente, talvez não é a música popular no momento. Mas quem impede, quem, né, pode dizer, se, sei lá, daqui 20 anos, sei lá, cara, vou dar um tiro no escuro aqui. Sei lá, o K-pop começa a pegar coisa de jazz e forma o K-pop jazz. Sim, sim. Cara, o jazz pode voltar. É, exatamente, exatamente. Tem muito a ver com os períodos e, inclusive, essa coisa é cíclica, né. Exatamente. Uma hora o rock vai voltar, o soul, tudo isso daqui a pouco... Pois é, você começa a incorporar essas coisas. Por exemplo, você vê hoje em dia várias coisas da música pop, sei lá, a jazz wear, a Dua Lipa. Cara, está todo mundo bebendo ali na disco music, fim dos anos 70 e começo dos anos 80. Só que com uma roupagem um pouquinho diferente. Então esses estilos estão voltando, só que de outra forma. Exatamente, é. Aí você pega, por exemplo, coisas tipo The La Soul, A Tribe Called Quest, o próprio Kendrick Lamar, cara, ele pistura hip hop com jazz e volta. Total, é. Aí você fala, não, eu não estou ouvindo jazz porque, sei lá, tem uma bateria eletrônica. Então, se for assim, você não vai ouvir nada do jazz dos anos 80, por exemplo. Tem várias coisas com bateria eletrônica. Muitas já, muitas já. Bruno, vamos falar dos colecionadores. Antes da gente começar aqui, a gente estava trocando ideia dos colecionadores e estava... Tem alguns tópicos bastante... Você, colecionador, né, mais do vinil que do CD. Antes disso, e as fita cassete? Estão tentando empurrar de novo o negócio das fita cassete. Você acredita em algum futuro para a fita cassete? Cara, eu acho que talvez pela praticidade e nostalgia, sabe? Até porque é um jeito legal, e eu tenho visto gente fazendo isso, de pegar uma playlist que é uma mixtape, né? Você passar para a fita cassete e dar de presente para alguém. Ah, tem esse lance. Tem esse lance. Até mais simbólico. É, é. E aí, mas eu acho que não volta assim, pô, com força. Não, não, não. Não, porque o Pete lançou. Teve alguns artistas que lançaram as fita cassete. Cara, é... Aí você pensa, ué, eu vou comprar a fita cassete ou um disco de vinil? Ah, pois é. Mas a gente falando aqui dos colecionadores, é... Quais são os tipos de colecionadores? O Tizão do Vinil sempre me dá essas aulas. Porque eu falava para ele, ó, eu não sou colecionador. Eu falava para ele. Eu, inclusive, eu metia você na conversa. Para o colecionador é tipo o Bruno Ascari. Ih, sobrou para mim. Exatamente. Vocês, vocês são colecionadores. Eu não. E tal. Depois eu parei com isso. Eu acho que hoje eu já estou... Hoje eu já me assumo colecionador de música brasileira por conta do trabalho, né? O trabalho me levou a colecionar música brasileira, a segmentar até por conta do espaço. Sim. Em casa, né? Então segmentei minha coleção. Aí eu falei, ó, aí eu mandei até um recado para ele. Eu disse, não, parabéns, sou colecionador. Você conseguiu. Parabéns. E tal. Mas existe esse tipo de... Existe vários tipos de colecionador. A maioria é muito chato. Vocês são chatos. Vocês são chatos. Exatamente. A maioria é. A maioria é. Você tem grupo de colecionadores? Tenho, tenho, tenho. E como é que é? Já rola? Não, aí que tá. Não, não. A maioria é muito de boa. Felizmente. A maioria é muito tranquila. É uma galera que, tipo... É até engraçada, né? Porque a gente tem um grupo aqui. Vários colecionadores de São Paulo e tal. É muito legal. Porque a gente compartilha coisas de disco novo, ou que achou, ou que tá ouvindo, não sei o quê. E aí ficou... Tem vários lojistas também, que também alguns são colecionadores. E aí até ficou aquele papo. Pô, a gente põe venda aqui ou não? Aí no começo tava meio... Meio solto demais, assim. A moda, né? E aí a gente ficou nessa e no fim falou, não, pô, segunda e sexta é os dois dias que pode vender. Ah, rolou essa regra. Só. Aí, tipo, tanto que às vezes os caras põem, nossa, esse disco aqui daqui a pouco eu vou vender. Aí os caras põem até uma sirenezinha de falar, opa, hoje é quinta-feira, hoje é quarta-feira, aguarda pra sexta. Mas a maioria é a galera é bem gente boa. E é uma galera que você ajuda, né? Às vezes, né, tipo, pô, eu tô precisando de disco, não sei o quê, alguém tem? Fala, não, eu não tenho, mas ó, fulano tem, fala com ele e tal. Então assim, é uma galera que você ajuda. Mas tem grupos, né, de gente muito chata. Que é o cara colecionador é aquilo, sei lá. Você põe... Vou citar de novo o Elisiton. É que eu vi o documentário, eu tô com isso na cabeça, né? Eu tô com isso na cabeça. Você viu o documentário do Elisiton aí, que pra quem não viu ainda, o documentário aí, eu também não vi. É. É legal, mas com ressalvas. Vamos falar dele já, já. Tá bom, podemos. E aí, tem grupos aí, aquela coisa. Você põe o Elisiton Nacional. Aí o cara, mas isso aí não é a primeira prensagem. Eu tenho a primeira prensagem. Pau, põe ali. Aí de repente, ah, você tem essa primeira prensagem. Essa primeira prensagem brasileira é uma porcaria. Você tem que ouvir a americana, que é muito melhor. Aí o cara, não, a americana é uma porcaria. Eu tenho a japonesa, o Test Pressing, né? Que o cara acabou de prensar o disco, tipo, o primeiro de todos, não sei o quê. Ah, eu tenho esse promocional. Então, cara, fica uma disputa ali. Com perdão aqui da audiência. Mas fica uma desculpa pra ver quem tem o pinto maior do que o outro. Sabe? Aí o negócio é você fala, cara, é ridículo. É o Kiko mostrando brinquedinho. É, é tipo isso. Ah, eu tenho e você não tem. Eu tenho e você não tem, exatamente. É legal, cara. Eu não ligo, cara. Eu não ligo pra edição. Por exemplo, eu tenho o Cartola Relançamento, né? O primeirão lá. Você tem o original, se eu não me engano. Um só. Um só, um só, é. Eu acho que você comprou no colega seu. Eu não sei se eu tinha visto um vídeo, se eu tinha falado sobre isso. Faz tempo, mas eu tenho um só. Então, tem um relançamento assim. E tem gente, colecionadores, né? Que eu já não tô mais no meio dos colecionadores. Mas falava, ah, mas esse é relançamento, né? Eu falo, é. Eu ouço do mesmo jeito. Cara, é o que eu falo. Não importa a mídia, não importa a edição. O que importa é o som. É isso. Você tem que ouvir, primeiro, o que você pode. Porque a gente sabe que, infelizmente, colecionar é um negócio caro. É. O disco é caro. Sempre foi caro. Não tem jeito. Não, o CD tá ficando caro. Não, tudo, tudo, tudo. CD, se o pessoal falar, não, porque o CD nos anos 90 era barato. Cara, o CD era tipo 15% de um salário mínimo. Sei lá. Não tenho o dado exatamente, mas era tipo um valor muito caro. Cara, você vai fazer o quê? Você tem que... É aquela coisa. O Roberto Carlos vendia, não só pelo sucesso, mas também vendia, porque era lançado normalmente no fim do ano, e as pessoas juntavam dinheiro o ano inteiro pra chegar no fim do ano e comprar de presente de Natal pra mãe, de comprar de presente de Natal pra tia, ou pra si próprio. Porque disco sempre foi muito caro. Não tem jeito. É. É. Então, primeiro, você tem que ouvir como você pode, né? Claro, pô, se tiver como investir num fone da hora, se puder investir num sonzinho legal, mas é tipo isso, a gente... Tem que tratar a sala. É, sim, puto, um sonho, um sonho. Tem uma sala com essas espuma aqui, tem aqueles Macintosh, que custa 30 mil dólares um receiver, sabe? É um negócio, assim, surreal. Esse negócio de audiofilia é papo... É outro papo pra maluco. É, com certeza. Quem sabe um dia, se eu ganhar na loteria, né? Quem sabe, eu não compro, né? Mas, por enquanto, não. Tô lá com o meu receiverzinho lá e tá bom. Mas é tipo isso, você ficar rechaçando a pessoa. Ai, porque você escuta naquelas maletinhas. Cara, às vezes a pessoa gosta, se é a única forma que ela pode ouvir... É a onda dela. Cara, deixa ela escutar, para de ser chato. Sabe? Não, porque a qualidade sonora, não sei o que, é muito melhor. Tudo bem, pode ser, mas deixa a pessoa. Claro, que às vezes... Ah, você vai pegar uma prensagem brasileira, não sei o que. Sei lá, o primeiro secos e molhados. Cara, primeira prensagem, desculpa, mas é muito ruim. Sabe? A melhor que tem em vinil é uma... Eu não lembro agora o ano certo, mas é uma que em cima tá escrito a volta D. Um selinho colado ali. Em vinil, aquele é o melhor que tem. Melhor remasterização. Melhor de todas e em CD. O CD dá um pau. Aí você fala, não, é porque eu quero vinil. Legal, ótimo. Muito bom você ter na coleção. Mas às vezes você quer ouvir detalhes diferentes, coisas assim, vai no CD. Aí numa dessa você compra por 15, 20 reais o CD. Tem uma discussão eterna do CD e vinil também. Nossa senhora. Talvez você pega uma prensagem ruim, ou você pega os primeiros CDs, não sei o que. Cara, tem isso. Mas hoje em dia, com a tecnologia que tem, não sei o que, você corrige tudo. Eu tenho vários discos, sei lá, de coisa de bossa nova, de jazz samba, essas coisas que o pessoal fala. Sei lá, tipo, o Zimbo Trio. Um grupo que eu sou apaixonado. Aí, tipo, tem o disco de 76, que inclusive tem o Hélio Delmiro. Citando ele de novo aqui. Por coincidência. Cara, a prensagem do vinil é legal. Mas depois, nos anos 2010, acho que foi, 2008, sei lá, alguma coisa assim, teve uma repreensagem em CD. Meu amigo, aquilo dá um pau em qualquer vinil. Você pode pegar o vinil lacrado de fábrica, se você achar, né? Sim. Na época, você abre e você põe na agulha japonesa de não sei o que, não sei o que lá. O CD ainda vai ser melhor. Você entra nessa discussão? O que é melhor vinil ou CD? Cara, o melhor é... Não entro, porque o melhor é o que for melhor pra você. Ok. É isso. Até porque, pra mim, tem casos que, às vezes, o vinil é melhor. E, às vezes, tem casos que o CD é melhor. E, às vezes, tem casos que o áudio que você pega da internet, o FLAC, lá em 22, não sei, 24 kHz, não sei o que, não sei o que lá, é melhor do que tudo. Sim. Então, não tem essa, sabe? O legal é você ouvir e curtir a música do jeito que você gosta, da maneira que você preferir. E é isso. De resto, é só discussão de... Ah, não, porque... Ah, e se for assim, você entra no negócio, se não você quer ouvir disco, você tem que ter o Macintosh lá de 30 mil dólares, o toca-disco, não sei o que, de mais 50, a agulha japonesa de 100 mil dólares, não sei o que. Ah, não, agora sim você vai ouvir vinil de verdade. Vira uma questão de valor. Pô, cara. Vira um julgamento de valor, né? Não é assim. Não é assim. Não, inclusive, no caso do vinil, às vezes eu falo, cara, o pessoal, nossa, olha esse vinil novinho e tal, num pipoca, né, num chia e tal. Eu falo, cara, às vezes eu ouço o vinil pra ouvir isso também. Às vezes, até o pipocadinho faz parte da misancene, faz parte do que você quer. Pois é, é por isso, tem que ouvir o que te agrada mais. Acabou. Tem quase uma questão de, quando eu compro um lançamento, um disco novinho, no vídeo zerado, quase que eu sinto uma decepção por não ter os defeitos. Aumento ali um pouquinho o peso da agulha, falando, se eu ouvir mais umas quatro vezes, começa a ter um chia-dinho. E o Elisiton? O que você achou desse documentário? Você tá fresquinho, não é, mas você acabou de ver? Tá, acabei de ver, acabei de ver. Faz poucas horas. Cara, assim, é um registro histórico espetacular, maravilhoso, das gravações deles em Los Angeles e tudo. Mas tem algumas coisas que me incomodaram ali. Tipo, focam muito na, em vários momentos, na morte de Elis. Por exemplo, em nenhum momento falam da morte do Tom. Tudo bem, foram anos depois e tudo mais. Mas, cara, tem umas coisas ali muito sensacionalistas. Sabe, você tá falando da morte de Elis. Cara, por que você vai fazer um plano ali de 20, 15, 20 segundos dela no caixão? Tipo, um close-up, assim, do rosto dela no caixão. Mas, assim, é um documentário sobre Elisiton? É, sobre o álbum. Mas a morte, por quê? Então, porque aí eles falam, né, que ela tava no auge, não sei o quê, em 74. Ela morre, acho que em 80 ou 81, não lembro agora o certo. É, exatamente, é por aí. E aí tem coisas, por exemplo, o Midani, né, que foi presidente da Philips lá, não sei o quê, falando. Ah, depois disso ela só entrou em decadência e ela nunca queria entrar em decadência e por isso ela se matou. Cara, não, ela teve uma parada cardíaca. É, um acidente ainda. Então, aí você vai falar, ela se matou. Cara, são coisas, assim, muito fortes pra serem ditas e tem aval dos filhos, né, dela. E aí eu fico meio, cara, eu não sei se eu gostaria que falassem isso da minha mãe sem prova, sabe? E aí tem coisas, tipo, não, o Tom era extremamente perfeccionista, um cara meticuloso, chato em alguns momentos e tal. A Elisa, a Elisa era meio doidinha e não sei o quê, não sei o quê lá. Tipo, ela era chata por ser doida e ele era chato por ser perfeccionista. Não, e a Elisa era muito perfeccionista. Então, mas falam que o perfeccionismo dela era porque ela era... É, charopinha. É, charopinha, não sei o quê, não sei o que lá. E o Tom, não. E aí mostra ela, tipo, claro, feliz, dançando, não sei o quê. E aí o Tom tá sempre sério, assim, com a partitura, enchendo o saco do César Camargo Mariano. então assim, é um registro histórico maravilhoso mas essas coisas me incomodaram na hora do filme, não posso mentir é, não, não, me incomoda só você falando pois é, até porque o lance da a seriedade dos dois artistas ser colocadas em focos diferentes porque a seriedade da Elisa é muito grande a Elisa era um instrumentista da voz pois é, tipo são dois gênios por que será que você trata só o homem como gênio e a moça como não a gente pode a gente pode supor algumas coisas não sei, pra mim parece que o homem começa com um M e termina com um achismo será? não sei, não sei será que é isso? pô, mas que pena, mas assim, tem lances positivos não, tem, tem, tipo os registros históricos ali é muito legal, a história pra quem não conhece é bacana e tal, apesar de ter esses vieses aí que eu achei meio esquisito. O lance da família é engraçado porque a família da Elisa, assim, tá dando alguma, aquele lance da IA põe ela dirigindo o Kombi lá do Serquê no Kombi lá da Maria Rita com a Maria Rita no comercial então, assim, já temos com certeza teve que ter aprovação dos outros dois filhos e do Belchior e tudo, né enfim, então mas aí só fazendo vou voltar muito porque eu percebi que a gente falou de colecionismo não sei o que eu não falei como eu comecei o canal que bom, a primeira a gente volta, olha pessoal a primeira pergunta é, como começou o canal Som de Peso? então, aí nessa época de colecionar os discos e tudo mais eu comecei, eu sempre gostei muito de escrever, né e aí eu comecei a ter um blog que chamava Som de Peso ah, você tinha um blog antes? eu tinha um blog nessa época de 15 anos eu não sabia dessa pois é era um blog com um amigo meu o Hernan e depois entraram, né, mais dois amigos mas no começo era eu e ele e aí, o que que era o blog? era eu pegando essas coisas que eu tava descobrindo aí eu escutava pesquisava um pouquinho e dava o meu espitaco daquilo que eu tava ouvindo escrevi um textão ah, escrevi um textinho ali, não um textão um textinho tipo, sei lá cinco parágrafos um negócio pequeno mesmo e aí tentava buscar, né que tinha muito site de discografia não sei o que e botava o link pro pessoal baixar assim, não era vamos falar tinha milhões de acessos e nada assim, mas tinha uma galerinha né, que entrava ali e via e aí, enfim depois começou a faculdade né, a gente parou com esse projeto e eu continuei escrevendo né tanto que eu sou redator publicitário né, eu fui pro lado da escrita em si e aí passou a faculdade e eu comecei a sentir falta de escrever sobre música então eu fiz a faculdade mais um, dois anos ali trabalhando como redator só falei, cara, mas porra, era bom escrever de música, né aí eu fico escrevendo aqui de ar-condicionado de geladeira fascinante, né de carro de fralda tipo, eu escrevia de tudo escrevia até horóscopo você quer saber olha que beleza que beleza desculpa desculpa o pessoal que acredita mas o que eu escrevia era tudo inventado desculpa tem que ser sincero você ah não, eu escrevia eu tipo, eu tinha uma planilha e aí com cada signo e aí era uma coisa você tinha que falar de relacionamento trabalho família e mais alguma coisa que eu não lembro e aí era assim tipo ah primeira semana de setembro pra Ares eu vou falar de família depois de amor depois não sei o que então tipo você fechava o mês cada um com uma coisa e aí você não podia repetir no mesmo mês então era assim e aí era tipo tinha lá umas diretrizes que vinham de uma pessoa lá e eu tipo ó esse mês tem que falar que eu vou chutar um negócio que o Mercúrio tá retrógrado fala que isso vai afetar então toda vez que você for falar de trabalho fala, sei lá que isso pode afetar suas relações com seus superiores ah, beleza aí eu fazia lá o testinho e subia pro site caraca então eu escrevi horóscopo tipo encomendado era encomendado mas assim não era específico tipo tem uns sites que você assina e vem exclusivo pra você esse era um abertão né, geral e aí os que eram exclusivos aí era a pessoa lá entendida que fazia que passava essas diretrizes pra nós né, mas enfim aí eu trabalhei fazendo essas coisas de publicidade né, como trabalho até hoje e aí eu falei cara, eu preciso voltar a escrever sobre música porque tá me fazendo falta e aí eu comecei a escrever de música num eu criei aquele Medium né, nem sei se existe ainda é tipo um blogzinho tal que aí eu pegava um disco e discorria ali assim não tão aprofundado do que nem eu faço hoje no canal mas mais ou menos naquele molde e aí eu comecei a mandar e-mail pra vários sites né pra falar sobre música tal escrevi pra alguns deles e aí uma hora eu percebi que ninguém tava me pagando aí eu falei bom estou trabalhando de graça pros outros aí eu falei cara não é legal assim se for pra trabalhar de graça que seja pra mim não pro outro e aí a partir disso eu na faculdade eu já tinha trabalhado com audiovisual num negócio que era a TV da faculdade e tal então eu sabia operar câmera eu sabia básico de edição sabia correção de cor sabia não vou falar não especialista não sei o que mas é um conhecimento básico pra essas coisas aí eu falei pô vou começar um canal em 2010 tanto que assim você vê como a ideia demorou eu acho que você entra no canal dá pra ver quando ele foi criado ele foi criado em 2015 mas o primeiro vídeo foi só em 2017 pior que o meu o meu foi em 2014 e o primeiro é em 2015 é fiquei um ano eu fiquei quase dois anos fazendo e pensando e não sei o que e aí não tinha nome não sei o que aí eu lembrei e falei pô o blog que eu tinha som de peso som de peso falei legal gostei e aí comecei a fazer vídeo no começo era um vídeo por semana cara completamente travado na hora de falar é vergonhoso sei como é é vergonhoso os primeiros vídeos mas enfim né de novo o que eu falei no começo é melhor feito do que perfeito então aos pouquinhos eu fui me soltando fui melhorando e tal isso em 2017 e aí no fim de 2017 começo de 2018 teve um concurso do YouTube que era o YouTube Next Up que é um concurso na época foram acho que 3 ou 4 mil pessoas inscritas e tal era aquela coisa ah o canal precisa ter mais de 10 mil assinantes né precisa ter sei lá vídeos 4, 5 vídeos postados no último mês as coisas assim umas regrinhas lá e aí eu falei pô vou mandar porque o concurso o que que era eles iam te chamar pra participar do negócio e te ensinar melhor da plataforma e tudo mais e aí eu participei e fui um dos escolhidos aí eu falei caraca como por que sabe foi bizarro aí eu falei cara tem sei lá 4 mil pessoas e fui eu e mais 11 acho que eram 12 pessoas um negócio assim aí eu falei cara como que eu ganhei isso aí eu passei uma semana no Rio de Janeiro tive aula de roteiro de edição de filmagem não sei o que e ganhei um monte de equipamento que aí quando o canal deu um deu uma melhorada porque antes cara eu pegava uma câmera super simples que eu tinha eu pegava o fone de ouvido do celular o cara prendia aqui pra ter tipo o microfonezinho do celular e eu gravava eu tinha que esperar um dia que tivesse uma luz legal com sol e tudo mais aí eu gravava com a janela aberta e eu moro do lado de uma fábrica de botão então tipo eu tinha que esperar meio que a hora do almoço da agência da fábrica pra poder gravar porque lá cara fica o barulho de prensa o dia inteiro isso vaza no áudio né então eu tinha que esperar isso um dia bom e aí eu pegava a luz do sol a luz de cima não ficava tão legal e aí eu botava um abajur com uma uma folha sulfite assim pra ser tipo um mini rebatedor tanto que você vê a iluminação nos primeiros vídeos é terrível por causa disso e aí só começou a melhorar quando eu ganhei esses equipamentos do YouTube que aí sim eu ganhei uma câmera boa inclusive a câmera que eu uso até hoje de 2018 até hoje aí ganhei o microfone de lapela que só precisei trocar porque ele se explodiu ganhei é porque assim eles deixaram aberto era tipo você tem x pontos lá pra gastar pô tinha gente que já tinha uma câmera legal aí o cara falou pô eu prefiro em vez de pegar uma câmera pegar sei lá um drone porque eu faço sei lá conteúdo de viagem não sei o que e pra mim cara tô gravando no meu quarto eu não preciso de um drone pra gravar é vou fazer a parte de cima do prédio porra maravilhoso é vou ficar brincando e aí tanto que eu fui o único acho né que eu fui o único que pegou o microfone de lapela porque eu falei cara tô gravando aqui na minha casa não sei o que o musical ele ganhou também ah é olha só só que a gente o microfone nosso eu nunca usei a gente não ganhou lapela a gente ganhou aquele boom tipo shotgun é um shotgunzinho e eu nunca nem sei usar aquilo até hoje a única coisa porém o resto o resto usou tudo e aí o canal começou a ter uma qualidade melhor de áudio de vídeo e tudo mais e seguimos aí fazendo até hoje você pensa que é o começo do menino aqui o começo super privilegiado também não posso mentir não tudo bem tá doido esperar a luz do dia eu sei que é triste mas faz parte cara e o Felipe Carneiro o Felipe Carneiro ele se encantou com o seu trabalho a gente ficou amigo a gente ficou amigo é porque são dois caras meio parecidos sabe o jeito de de falar de apresentar de trazer umas coisas que nem você falou pô você não tem receio de trazer não não mais tem coisa que ele pega sei lá pô um disco ao vivo não tô desmerecendo pelo amor de Deus porque tem discos maravilhosos mas são coisas que às vezes ninguém fala sei lá pô eu vou pegar um ao vivo da Betânia de 2004 sei lá tô chutando pô você vai procurar no YouTube cara provavelmente só vai ter o vídeo dele e alguém que digitalizou o CD pra ouvir não e ele e ele pegou e ele achou a fórmula ele faz muito bem sim com muita naturalidade com muito estudo com constância também com constância também né música mas é isso cara e aí a gente ficou amigo inclusive cara foi muito doido porque a gente depois de muito tempo eu fui viajar no ano passado aí fui pra Buenos Aires com a minha namorada né e aí tava ali cara de repente você não é o Bruno Ascari aí eu olhei e falei caralho Luiz Luiz puta vida meu e aí cara foi a primeira vez que a gente se viu porque a gente já gravou coisa mas foi na meio na pandemia não sei o que o som dois que aliás precisamos voltar Luiz me desculpa eu tô olhando pra câmera pra pedir desculpa Luiz ó perdão o erro sou eu que não tinha tempo aí a gente ah mas quer dizer que existe possibilidade de voltar não com certeza o problema foi tempo é porque que nem eu falei eu tava trabalhando na agência quando eu voltei a trabalhar em agência e aí era isso cara eu trabalhava das nove às nove e de noite e madrugada ia fazer os meus vídeos aí eu falei cara e às vezes eu e precisava pegar sábado eu precisava pegar domingo pra conseguir fazer os meus eu falei Luiz desculpa eu não consigo fazer os junto com você também nossa cara porque são dois vídeos semanais e a cada quinze dias tem um dos membros e agora por exemplo no começo do ano eu até precisei dar uma pausa dar uma reduzida pausa não uma reduzida porque eu tava fazendo três vídeos por semana e em algumas semanas quatro nossa por causa dos membros e aí eu tava ficando maluco os membros você solta de quanto em quando? quinze em quinze ó membros o meu vai ser assim também tá melhor coisa melhor coisa não assim é triste porque eu tenho que falar membros mil perdões tem gente que tá muito tempo membro do musicário sim e nunca ganharam um lápis aliás eu preciso pedir desculpa pros meus membros também que cara eu tô pra fazer sorteio eu fiz um ou dois mas eu preciso voltar a ter todo mês e fazer o negócio certinho mas cuidado eu acho que o Luiz Felipe Carneiro te trocou pelo Tito Guedes lá não são coisas diferentes são coisas diferentes tem Lu e Lu pra todo mundo tem Lu e Lu pra todo mundo tá tranquilo mas a gente ficou amigo por causa disso cara mas é a cara quando eu vi que vocês iam fazer junto eu falei nossa os dois e os mais constantes também né e os mais constantes porque pelo menos do nosso período voltando pra aquela época do início lá cara assim ativo não tem mais ninguém eu acho desculpa se eu tiver se eu tiver esquecendo alguém é que eu não lembro se ele tava no grupo mas tem também o Ricardo Selig né da Collectors Room eu não sei se ele tava mas acho que ele entrou um pouquinho depois ele entrou ele começou a fazer vídeo um pouco depois eu não lembro mas ele é um cara super constante ele é constante ele tá inclusive é um defensor do CD sim essa que é a graça também ele é de São Paulo não ele é do Sul ele é do Sul ele é do Sul eu não lembro de onde o Felipe é do Rio que Felipe o Luiz Felipe Carneiro ele é do Rio ele é do Rio ah tá eu tô mapeando já pra ver quem o chama aqui vem do Rio vem passar a temporada em São Paulo grava com o Juscelino grava comigo já cheguei até a achar que o Luiz Felipe Carneiro não gostava do musical eu falei toda vez que eu falava com ele foi meio frio e tal aí um dia eu vi uma entrevista que ele falava do musical e aí eu falei poxa foi injusto até falei em algumas entrevistas que acho que ele não gosta de mim tudo bem cara o Luiz ele é muito tímido ele é né só que aí depois eu vi essa entrevista era uma entrevista não era entrevista era entrevista em revista mesmo aí ele fala do canal musical já vi vídeos e tal gosto e tal e aí ele fala do Bruno Nascari nem eu vi é eu super achei aí por acaso essa entrevista assim não sei nem se eu consigo achar mas ele falava do Bruno Nascari e aí ele falava dessa dessa identificação que teve com com o seu trabalho né que é isso vocês trazem muita coisa uma coisa que eu me emocionei com o seu canal cara esse foi eu até postei no stories lá que eu falei aí eu te marquei no período foi quando você falou quando você fez o vídeo do porquê fazer música aquilo foi aquilo pra mim foi muito impactante porque é eu me vi foi um espelho né falei cara é isso né não faz sentido alguém falou um dia pra mim porquê você vai fazer um canal sobre música e a pessoa teve a coragem de falar vai acabar o assunto pois é não assunto não acaba assunto não acaba e por que falar sobre música cara que nem eu falei e falo no vídeo tal pra mim é o meu propósito de vida mesmo eu sinto que eu vim eu falo fico até arrepiado não é mentira é eu sinto que eu vim pro mundo eu acho que assim todo mundo vem pro mundo com uma missão assim pra cumprir alguma coisa pra enfim né pra ajudar os outros que seja eu acho que meu propósito é falar de música e ajudar os outros sim e a música eu acho que é a forma de arte mais poderosa que existe é aquela coisa você pode pegar sei lá uma música tradicional da Etiópia sei lá um negócio que você não sabe nem que ritmo que é qual o nome daquilo mas cara as vezes tem um canto ali que você fala cara aquilo tá tocando a minha alma de um jeito e você escuta você sabe você fala pô isso aqui é um negócio sei lá um lamento é um negócio mais triste isso aqui porra uma celebração e não sei o que você não precisa saber é o que o Hermeto Pascoal fala cara a música é universal você não precisa saber uma língua a linguagem que você tem é a linguagem musical que vai tocar a sua alma e você vai sentir aquilo de alguma forma então é a arte mais poderosa que tem eu acho e é aquela coisa você percebe isso que é tão forte em criança em animal sim total é diferente você fala pô uma pintura tudo bem você não precisa de uma linguagem entender que o cara é neoclássico não sei o que mas você põe uma pintura pra um bebê no máximo ele vai olhar e tipo talvez alguma cor muito vibrante chama a atenção dele mas ele vai ficar ali e acabou cara dependendo da música que você põe indonesinho fica dançando e aí ele começa a chorar eu lembro quando eu era criança e tipo criança 2, 3 anos de idade tinha aqui na Praça da República de São Paulo vendia muito fita cassete e tal daquelas flautas andinas sim que o pessoal fala flauta peruana e tudo mais cara meus pais contam eles colocaram eu comecei a chorar aí o que você vai falar pra uma como você explica isso cara uma criança de 2 um bebê de 2, 3 anos ouvindo uma música andina e começa a chorar qual outra arte qual outra forma de expressão é tão forte quanto isso pois é pois é tão intuitiva pois é tão intrínseco é exatamente sabe então eu acho que falar de música e apresentar novos sons pras pessoas é o meu propósito de vida e isso ampliando conhecimento horizontes musicais que é pra você não ficar ouvindo sempre a mesma coisa pra você descobrir novas coisas de outros países cara o que tem eu tenho falado mais recentemente por exemplo de rock latino rock argentino cara o que vem de gente falar Brunão eu nunca imaginei que tinha rock na Argentina sabe agora eu escutei sei lá o Luiz Alberto Spinetta o Charlie Garcia o Gustavo Cerati todos os projetos deles e tal falou cara eu tô viciado eu só tô ouvindo isso isso tipo expandiu meus horizontes ou sei lá gente que né de vez em quando vem e fala pô Brunão eu tava numa fase brava de ansiedade de depressão pô você apresentou um disco lá cara aquilo mudou tudo bicho é isso não tem preço né a questão é essa cara não tem preço eu tô até demorando assim porque dá vontade de chorar de tão bonito que é sim com certeza absoluta é aquela coisa do passa 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 do dinheiro passa do porque e por isso que você passa do horário por isso que você fica a noite fazendo a parada pois é porque se fosse pra fazer por dinheiro cara a gente não fazia não fazia ser sincero porque não paga não rende não tem como quase nada por mês quase nada daria até pra sobreviver mas se você se dedicar só isso é mas também é aquilo aí você tem que fazer dois vídeos por dia é exatamente e aí vídeo tem que ter 30 mil visualizações cada um no nosso caso dois vídeos por dia cara impossível é que hoje em dia os youtubers tem ah 12 vídeos por dia qual é a notícia do dia aconteceu tal coisa com celebridade x ele fala sobre isso mesmo que não tenha tanta substância ele fala sobre isso porque é o hype do momento e tá 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 aí ele vai sobreviver porque aí dá pra ele fazer dois claro qual é a sua opinião sobre o que aconteceu ontem num jogo de futebol sim dane-se eu vou falar aí começou a figura que o pessoal quer saber e pronto não precisa de um roteiro é ou fazer pesquisa exato o pessoal fala às vezes né pô Bruno não você precisa às vezes fazer mais vídeo cara o trabalho que me dá pra analisar um disco é muito grande muito obrigado fala de novo fala pro pessoal aí porque não porque dá trabalho mesmo tipo cada vez que eu vou fazer um álbum que eu vou fazer uma análise faixa a faixa quantas vezes eu ouvi pelo menos uma sete oito é um disco tem quarenta minutos cara dá umas boas cinco horas aí pelo menos e isso fora pesquisa fora cara sentir o disco né eu não vou ouvir e falar ah tá legal acabou escrevo não eu quero entender aquilo o que que faz eu sentir ou pegar às vezes né às vezes não tem que pesquisar sobre a banda o momento que ele estava o momento do artista o que tá acontecendo porque às vezes o cara fala sei lá pô põe uma flauta ali no fundo não sei o que não sei o que lá aí você descobre que na época ele sei lá o pai dele tinha morrido e o pai dele adorava choro não sei o que aí ele pôs aquela flauta em homenagem ao pai pô é um exemplo que você precisa pesquisar pra chegar naquilo e se falta num vídeo alguém no comentário fala ó sim sempre tem sempre tem até porque a gente não é perfeito não dá pra falar de tudo do disco eu sempre tento abranger o máximo possível mas também não tornar um negócio chato do tipo ah não aqui ele tá usando uma progressão de acorde complexa jazzista não sei o que não porque aqui ele vai de um lá menor com sétima pra um sol sustenido com não sei o que não cara isso fica desculpa pro público claro pro público pra um estudioso musical que gosta de teoria tudo bem pô perfeito faça o vídeo pra ele mas não é o vídeo que eu quero sim exatamente eu vou trazer isso no seu time eu vou trazer tipo pô ele vai usar uma sequência de acordes mais melancólica exato o pessoal isso entende dá uma cor dá uma cor aí você consegue entender melhor então é mais ou menos assim e cara demora muito e fora por exemplo ah vídeo de indicação de banda cara às vezes eu preciso fazer um tema que eu fiz por exemplo outro dia de jazz da Etiópia cara demora pra você achar essas coisas sabe você achar nos nomes pra você escutar pra você procurar quem participa do disco já seria difícil o caminho comum o caminho que o Bruno as caras colhe é um pouco mais ainda é eu sou bem eu sou bem eu tenho os parafusos minha mãe brinca muito quando eu era criança eu caí do trocador minha mãe tava me trocando aí ela virou pegar o negócio ela olhou só tava caído assim segurando no lençol foi nesse momento então acho que foi nesse momento que aconteceram algumas coisas ali eu te apresentei como crítico musical você se julga um crítico musical? não de jeito nenhum por quê? cara, porque pra mim crítica musical primeiro que eu acho que nem tem praticamente hoje em dia né e segundo que eu não me considero crítico pra mim se fosse pra falar eu gosto mais de contar das histórias das coisas presentes ali eu dificilmente vou analisar criticamente e falar não esse ele desafinou em tal momento e não sei o que não eu gosto de contar história por trás daquilo o que aquilo foi feito pra te passar uma emoção alguma ideia alguma coisa nesse sentido então não sei se eu sou crítico eu acho que sim hein meu irmão não sei não sei é porque as vezes a gente pensa no crítico que vai debulhar o trabalho vai falar olha eles afinam aqui mas a análise em si que você traz é uma crítica é pode ser é uma a forma de análise é uma coisa incrível principalmente é pra gente é muito difícil ainda mais no youtube né cara a gente não pode botar as músicas né sim gente a gente não põe por problema de direito autoral eles tiram o vídeo do ar é por isso que a gente não põe e assim eu já corro um baita de um risco que as vezes eu ponho 3 segundos 4 segundos é a gente corre mas assim e você as vezes você descreve a música que você não consegue botar no ar e eu falo caramba olha ele falando do movimento do baixo então na minha visão isso é só crítica é pode ser é que eu tento trazer justamente isso porque as vezes tem gente que escuta alguma coisa até um pouco do papo que a gente teve antes de ah eu gostei mas por que que eu gostei não sei aí se você dá uma uma ajudada e fala pô por exemplo isso pô a música tem um swingão ali mal gostoso sabe pô um baixo desse jeito olha quando eu sei o que o cara pô ah é isso pô eu não tinha parado pra pensar é por isso que eu gostei dessa música então é uma forma que eu falo né também no canal sempre que eu brinco toda hora falo deixa o telefone de lado escuta com atenção não sei o que que é o lance né que eu nem sei se existe o termo né mas enfim que eu gosto de falar que é escutativa e eu sei que é muito difícil gente eu sei eu tenho dificuldade também é ainda mais hoje em dia com tanta coisa pra fazer com frila pra fazer com sei lá coisa na família com um amigo às vezes precisando às vezes você também não tá muito legal e tal cara às vezes é difícil você sentar e falar pô vou ouvir um som sabe escutativa de escutar e falar não pô essa letra tá falando tal coisa e pô sei lá na hora que ele fala pô caiu sei lá caiu é como a chuva não sei o que aí o piano tem tipo um efeitinho às vezes você fala ah ilustra né o que ele falou pô entendi pô agora eu tô começando a entender melhor esse lance aqui da música eu tava comentando agora que o lance do Elisiton né hoje ele tá muito no Elisiton teve um rapaz aqui que chegou na Toca Libras que ele também assistiu e aí ele tava comentando no Matita Pereira aí eu falei pra ele tem um caso desse no Matita Pereira que ele faz o sonzinho do passarinho o Matita Pereira faz um som um tom e um semitom assim e ele faz na hora então é uma das escutativas que faz você fala olha ele fala Matita Pereira então é essa tal da escuta ativa mas eu gostei do termo nem sei se existe mas enfim eu tenho usado eu acho que faz sentido né e é mais isso cara de trazer isso e tipo fazer as pessoas né uma tentativa de mostrar um jeito diferente de ouvir música não tô falando que é o certo um jeito diferente sim é como quase tudo também um jeito diferente de você beber um vinho um jeito diferente de você né tem vezes que você quer se sentar no bar com seus amigos pedir 15 litros de cerveja passar pra dentro beber de milho e tomar mas pô às vezes você quer passar e pegar uma cervejinha artesanal não sei o que pra tomar devagarzinho e falar pô isso aqui tem sei lá coentro tem chocolate não sei o que nossa que delícia não sei o que depende do dia eu também o pessoal fala não pô sei lá você escuta jazz o tempo inteiro música brasileira sei lá radamezinhata ali assim o tempo inteiro eu falo não cara pelo amor de Deus eu escuto minhas outras coisas também né depende do dia depende da hora depende do que eu tô fazendo existe alguma música que você ouve que você fala hum se o pessoal souber não cara não tem nenhum não tem nenhum existe aqueles pablos da rocha que você fala cara essa até gostei não cara mesmo assim é que eu não tenho o costume de ouvir mas se eu escutar e achar legal você não tem problema nenhum em falar gente eu curti essa música aqui zero porque é isso aí fica nisso esse esse meio que elitismo cultural não isso aqui é bom isso aqui é ruim é eu acho isso horrível é eu sempre divido em eu gosto e não gosto ok tem várias coisas que eu gosto que você pode não gostar e vice-versa e tamo cara suave com isso tá tudo bem ninguém precisa sair na porrada é ninguém precisa brigar esses negócios do tipo que também vira e mexe me fala não qual que é o melhor disco de não sei quem não sei não tem o melhor o melhor pra mim melhor pra mim no sentido de o meu favorito é tal coisa pra você pode ser outro qual o seu favorito do Tom Jobim o Tom Jobim pra mim é o Stone Flower Stone Flower é 70 cara aquele disco é é perfeito é perfeito aquele disco é maravilhoso eu sou apaixonado por aquele álbum mas é isso eu não vou falar que é o melhor não vai falar que é o melhor não mas tipo é o meu preferido é o que eu mais gosto é o que mais me emociona e é isso aí você fala o meu é o Matita Perê ótimo disco também gosto muito mas eu prefiro então é o Urubu outro disco maravilhoso dele mas eu prefiro o Stone Flower e pô a gente dá a mão e fala beleza tá tudo certo eu não acho que a gente tem que sair na porrada aqui agora beleza cinco minutos sem perder a amizade cara essas entrevistas eu fiz algumas já e agora estamos retomando aqui o Brunascari maravilhoso eu sempre começo com uma pergunta que eu vou deixar agora por fim vamos lá é um musical é um canal de música brasileira o que você Brunascari acha da música brasileira hoje hoje eu acho que é nicho ainda também eu acho que é nicho claro tem assim o termo música popular brasileira que o pessoal fala MPB ah não MPB anos 70 não sei o que não a música popular brasileira é música popular brasileira acabou música popular brasileira hoje é o funk é o sertanejo universitário é o o brega é o sei lá qualquer coisa tem várias possibilidades é o tipo de som que eu escuto não não vou mentir sim não vai também porque tem gente isso é importante porque tem gente que fala não mas eu adoro tal e aí você não para em casa pra ouvir as vezes e não é problema nenhum tudo bem claro claro não e tanto tem coisa por exemplo eu não posso não posso mentir também por exemplo eu fui descobrir assim né ouvi a Marília Mendonça por exemplo quando ela faleceu depois que faleceu e aí eu escutei e falei pô não é o tipo de música que eu gosto mas é inegável que ela tinha um um vozeirão sim ela cantava muito bem e aí você cara é isso tipo pô eu não escuto mas eu não deixo de de louvar a pessoa que faz que tem uma baita de uma carreira não sei o que não sei o que lá ou né que eu lembro umas coisas do Michel Teló né tudo bem o pessoal fica muito quase se eu te pego na cabeça e tal mas pô eu lembro de ver coisa no Fantástico ele juntando mó galera da velha guarda de música sertaneja e tipo não essa música aqui é da dupla não sei o que cara isso é um negócio importantíssimo porque senão a molecada a molecada assim fica só nos nomes atuais e não vai ver o pra trás e aí fica coisas que acontecem do tipo ah não ah eu fui a primeira no caso da Anitta ela falou não eu fui a primeira mulher a estourar lá fora cara desculpa não foi sabe essa é cruel né então tem pesquisa um pouquinho atrás vai ver o tanto de gente vai ver o tanto assim até ficar aqui falando quem é uma sacanagem né a gente pode voltar Delizete Cardoso pra trás exatamente mas falar que você foi a primeira aí é sacanagem sabe então eu acho uma forma legal né quando esses artistas mais novos mais estourados falam né dos artistas mais antigos até pra apresentar pra essa pra essa galera e então tem muita coisa que eu não escuto porque eu não conheço ainda mais hoje que é tanta coisa rápida pois é é tanta coisa é tanto lançamento não sei o que eu não consigo escutar muita coisa não lança nem CD mais nem vinil nada sim aí vai escutar no streaming tudo mais e aí tem isso tem choices né escolhas é e aí eu escolho escutar o que eu tô assim não acostumado né mas eu tenho um foco de pesquisa diferente pra ouvir cara música brasileira dos anos 70 coisa independente até antes né eu sou apaixonado por bossa nova mas também fico muito de olho nas coisas atuais de rock tipo sei lá Ana Frango Elétrico que tá pra lançar CD novo cara Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo Terra Plana Gordura Trans uma porrada de coisa Terno Rei eu fico ouvindo as vezes eu só não levo pro canal porque as vezes tipo ah eu escutei eu achei legal mas não é algo que me motiva tanto a trazer pro canal pra trazer um vídeo pra trazer um vídeo sobre isso mas eu gosto então é meio de nicho tipo ah você vai falar pra gente sei lá o Amaro Freitas um pianista brilhante 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 aí cara não é um cara que vai fazer um show pra cem mil pessoas mas é isso dentro do nicho dele de música instrumental não sei o que aqui a gente conversando pô o cara é maravilhoso é isso a gente vai ter os nichos de música instrumental brasileira de sei lá de rock de várias outras coisas que dificilmente né ou pelo menos por enquanto não tem uma projeção de atingir um grande público mas é isso da mesma forma como nós não vamos conseguir chegar num grande público é a gente tem que trabalhar com o nosso nicho da melhor forma possível porque é isso ah né falando do lance de comunidade né do nosso trabalho é muito mais importante você ah ter uma comunidade ativa que gosta que se preocupa que vai atrás e aquela coisa a gente sempre fica com muito com os números na cabeça então a gente acaba menosprezando né a gente o nosso trabalho do tipo porra tem só trezentas pessoas vendo cara trezentas pessoas é muita gente imagina um auditório com trezentas pessoas pois é pois é tipo nossa eu fiz um vídeo deu cinco mil visualizações putz não foi tão bem cara cinco mil visualizações é coisa pra caramba quando você teve na sua vida cinco mil pessoas que viu algo seu pois é pois é se bobear você nunca deu a mão pra cinco mil pessoas na sua vida exatamente exatamente então são coisas assim que a internet distorce um pouco então da mesma forma que eu acho que é nicho o nosso trabalho também é nicho que eu sempre brinco e falo pô quantos malucos no Brasil gostam de música que nem a gente a ponto de pesquisar de se interessar de querer cara tem uma hora que chega no limite e vamos trabalhar dentro desse limite da melhor forma possível é é tem toda a razão e é por isso que você trabalha com música exatamente Bruno muito mas já mas já mas na verdade eu tava falando até falei pro gente a gente nem falou do Guilherme Arantes pois é pô cadê o Guilherme Arantes no na mensagem eu falei ah a gente ia falar de muita coisa provavelmente do Guilherme Arantes porque são dois apaixonados pois é não a gente tem que dar uma parte de dois com o Guilherme Arantes por favor então vamos fazer vamos um só Guilherme Arantes um especial Guilherme Arantes fechado combinado vai ter um especial Guilherme Arantes porque na verdade eu já tinha falado isso com tem um menino aqui que trabalha com a gente eu não sei se eu já falei na live mas ele é ele é fã do Brunascari e ele entrou de férias hoje oh coitado no dia que o Brunascari tá aqui ele não está o Vitão grande Vitão beijo Vitão beijo Vitão daqui a pouco vai mandar uma mensagem sim vamos mandar uma mensagem e aí e aí ele falou pô mas não vai dar mas eu falei olha o Brunascari provavelmente vai ser uma figurinha carimbada aqui na sempre que quiser claro porque é isso sempre vai ter a gente pode fazer vídeos segmentados né então sempre vai estar por aqui com certeza eu vou convidar e sempre que quiser vir tá aqui já vamos combinar um do Guilherme Arantes que eu acho que vale e fechou desde Moto Perpétuo até Desordem dos Templares coisa fácil coisa tranquila poucos discos simplesmente do primeiro ao último são o que? uns 28 você tem um favorito do Guilherme Arantes? o primeiro 7,6 olha que bizarro olha o que vai acontecer eu acho que o meu favorito é o Desordem ah é? olha só olha que bizarro e agora a gente vai sair na porrada que nem a gente tinha comentado mas olha que louco você é o primeiro e não é uma recente não, ainda tem o Moto Perpétuo que é antes ah não, mas o Moto Perpétuo é com a banda ah, mas é Guilherme Arantes não, é Guilherme Arantes total você vai ver algumas coisas ali inclusive tem aquela música da Neblina que eu falei nossa, a música é do Moto Perpétuo ainda praticamente bom, vamos fazer um do Guilherme perfeito, combinado perfeito, combinado obrigado Brunas Cari eu que agradeço obrigado demais sempre te acompanhei é óbvio a gente sempre se falou nunca nos vimos agora foi a primeira vez né e vai vir sempre tá bom sempre que quiser brigadão cara é isso aí amigos obrigado a todos vocês e até a próxima valeu